Rivellino, Rivellino, gol, gol, gol! Rivellino! Ademir penetrou, dominou, tocou, abrindo o placar! Excelente a jogada! Ademir daqui, a caniza 10 para o Palmeiras! Serginho, Serginho levantando, Rocha, gol, gol, gol! Rocha, pronto! Pedro Rocha! É o quarto gol do São Paulo! 1 a 0, São Paulo! Pedro Rocha! Dizíamos que Ademir havia desequilibrado o jogo desta manhã no estádio de Pacaembu! Número 10, Roberto Rivellino, o número 10, Ademir Daguia e o número 10, Pedro Rocha. Três craques de primeira grandeza que encantaram a todos com o futebol bem jogado, com os gols marcados, com a categoria de sempre. Jogaram bem em seleções, jogaram bem nos seus clubes e até hoje são lembrados. Pedro Rocha foi considerado um dos cinco maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Roberto Rivellino foi elogiado inclusive por Maradona. E Ademir Daguia foi chamado de O Divino, trazendo do sangue o futebol do seu pai, Domingos Daguia. Neste DVD mostramos gols e a história deles, contadas estas histórias pelos próprios craques aqui homenageados. É um encantamento total. Vale a pena ver, rever e aplaudir e sentir saudades de Ademir Daguia, de Roberto Rivellino e de Pedro Rocha. Pedro Rocha, você foi considerado um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Você nasceu em salto, fronteira com o Brasil. Por que você demorou para vir para o Brasil? Bom, eu vi na época em que São Paulo ficou interessado, foi em 67. Mas o Penharon não tinha interesse em negociar. Aliás, outras equipes tinham ido ao Uruguai a me negociar, a me comprar. Mas o Penharon não tinha interesse porque tinha uma grande equipe, que almejava ser um dos melhores equipes do mundo. Então, eu fui adiando essa possibilidade de sair do país. Até 70, que realmente foi onde São Paulo conseguiu me trazer para o Brasil. Aqui no Brasil você jogou no São Paulo, depois foi no Curitiba campeão paranaense, jogou no Palmeiras, né? E depois você jogou no Bangu, no Monte Rei e tal. Mas as Copas do Mundo aqui foram marcantes. Você jogou desde 62 na Seleção Uruguaia? 62, a primeira Copa do Chile, em Arica, sede Arica. Depois foi 66 na Inglaterra, 70 no México e 74 na Alemanha. E no total você jogou 4 Copas, 75 jogos pela Seleção Uruguaia. Agora, todo mundo reconheceu, depois de uma das Copas, que você era um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Como é que você encarou isso? Opinião dos outros. Eduardo, depois que aconteceu essa manifestação de que eu estava dentro dos 5 melhores jogadores do mundo, claro que me deu na satisfação pessoal, né? Mas me deu muita responsabilidade. Pelo fato de que toda vez que eu entrava em campo, todo mundo queria ver um dos 5 melhores jogadores. Eu comecei no time principal do Penharol como ponte esquerda. Ponte esquerda? Depois eu joguei na ponta direita quando o Cubillas foi vendido para o Barcelona. Até eu fiquei como titular do Penharol como ponte. Depois eu passei com o Centro Bata a jogar algumas partidas. Mas minha posição era meia esquerda. Até que eu comentava com o meu treinador, o Sr. Scaroni, o Roberto Scaroni, que foi quem me levou para a primeira divisão. Porque eu queria jogar com a meia esquerda. Porque se ele tinha uma posição de meia esquerda, eu jogava. Agora, se ele achava que não tinha essa posição, eu ficava no banco. Aí ele foi quem me falou. Ele disse, pô, você é muito jovem para pedir uma posição nesse aqui. Aí eu falei, mas eu prefiro jogar na minha posição. Coisa que aconteceu num clássico. Contra o Nacional? Contra o Nacional. Primeiro tempo, nós estávamos perdendo 2 a 0 e ele me passou com a meia esquerda. E o meia esquerda foi para o meu atacado. Então aí nós viramos o jogo para 3 a 2 e daí nunca mais saí da mesa. Mas seu forte não é a perna direita? Era a perna direita? Era a perna direita, mas eu... Aí você passou a jogar com a perna esquerda também? Não, mas eu jogava com as pernas. Eu chutava... Mas outra coisa forte, isso era o cabeceio. Cabeceio. Serginho. Ele gosta de bolas assim. Rocha, pronto. É o quarto gol do São Paulo do Morumbi. Jogada de Serginho lá pela esquerda. Eu cabeceava muito bem pelo fato de ser alto. Pelo fato de ter um professor como Bela Guttmann... Bela Guttmann, grande figura. Ele foi seu técnico? Foi meu treinador duas vezes no peito. E foi o técnico de São Paulo do Clube também? Exatamente. Eu tinha companheiros como o Humberto Spencer, que eram méritos cabeceadores. Então eu aprendi com eles. Aprendi a cabecear. Ele era uma pessoa alta, mas não sabia cabecear, mas aprendi a cabecear. Então eu tinha essa qualidade também, de cabecear bem. Juntava igual a direita, voltava a esquerda e isso foi importante para mim na cadeira. Cobrança para Serginho. Miguel preocupado. Serginho levantando. Rocha, gol! Gol, gol! Pedro Rocha, aos 44 minutos e 15 segundos, faz de cabeça o quarto gol para o São Paulo. Em 1968 você jogou pela seleção da FIFA, porque era um dos maiores do mundo. Qual foi a sua emoção naquela época? Bom, foi... Realmente foi um momento cumbre, vamos dizer, Orlando. Quando nós chegamos ao hotel, onde estavam todas aquelas... Beckenbauer, Ober, Ed Schuss, Albert, Hungria... Aí a dúvida. Foi fantástico, o perfume da Argentina. Eu tinha Jassim, Lev Jassim, era um modelo. Foi um momento sensacional. E a gente da Rússia, né? Agora sempre me perguntei, e depois eu entendi que é fácil esse treinador quando... O time é bom. Não, o treinador era Herm Kramer, alemão. Então, como tinha todos esses jogadores de todos esses países... Tinha ruso, tinha alemão, tinha húngaro, tinha falado espanhol, tinha amácio espanhol... Eu falei, como será que vai dar a preleção esse treino? Porque não pode falar todas... Ele falava cinco línguas, mas não falava todas. Aí, quando chegou a hora da preleção, ele colocou um quadro negro, colocou o nome da pessoa... E falou, vamos fazer isso, 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 isso... Foi tão fácil, que aí ele comecei a pensar, puxa vida, eu quero um nome inteligente à frente de uma equipe. Foi uma coisa assim, maravilhosa ter vivido esse momento. E depois, o momento cumbre, que foi contra a seleção brasileira, em homenagem aos 50, 75 anos da CBF, da CBD naquele momento. Então, foi um momento lindo. No treino anterior, eu entrei como suplente, depois entrei como titular, e o treinador me falou, poxa, você é maravilhoso, você vai jogar como titular. Então... Seleção da FIFA. Seleção da FIFA. Seleção dos melhores do mundo, né? Você citou só jogador de primeira categoria. Exato. Você foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo pelo Penharol, foi campeão no São Paulo, foi campeão no Curitiba. O único título que me ficou para trás foi campeão mundial de seleções. Esse não pude acontecer porque foi em 70, nós tínhamos muita possibilidade, mas me machuquei, não pude jogar. E o Brasil estava bem. E o brasileiro estava na... Isso, em 66... Não, em 70 e... Não, em 60 e... Ah, em 74, né? Em 74. Em Holanda. Em Holanda pela frente, que era a parada maior. Mas, de qualquer maneira, essa sua vinda para o futebol brasileiro foi boa para você, né? Orlando... O primeiro foi um grande desafio. Eu saí do Uruguai, sendo um dos melhores jogadores do mundo. E... Eu tinha tudo no Uruguai. Mas eu tinha uma coisa que... É... Que precisava. Minha autoafirmação. Vir ao país campeão mundial e eu chegar ao Brasil e triunfar seria uma coisa sensacional. E o que aconteceu? Música Cheguei aqui, depois dos 70, a Brasília era campeão mundial e me costou um pouco me adaptar. Mas, posteriormente, fui sendo reconhecido como um grande joelho. E isso, para mim, intimamente, foi muito importante. Pedro Virgílio Rocha... Franquetti. Franquetti. Qual é a sua ascendência? Não, eu sou... Neto de italianos. Neto de italianos. Minha família, por parte de mãe, era Franquetti Baptista. Ah... Então, eu sou... Não tem nenhum português nesse Virgílio? Não, em Rocha, sim. Rocha, né? Rocha é de Portugal. Então, Portugal e Itália. Exatamente. E você nunca mais quis sair do Brasil? Não, olha... Você foi jogar no Al Nasser, né? Tive chance de ir a jogar a México quando estava aqui em São Paulo. São Paulo me comprou naquela época por 280 mil dólares e teve na proposta... Quanto? 280 mil dólares. Eu estou rindo porque hoje são preços que não estão na realidade. São preços que não estão na realidade. Mas aí veio na proposta do mesmo pra ir a jogar por 400 mil dólares. Aí o presidente André Aydar me chamou e me disse... Pedro, você tem interesse de entrar na México? Se você tem interesse, você vai pra lá. Eu falei, olha, eu tenho interesse de mostrar pra você que São Paulo comprou um bom jogador. Depois que eu mostro isso pra vocês, você pode me vender pra onde quiser. E isso aconteceu. Fiquei no São Paulo, aí joguei bem, então depois eles já não queriam vender mais. Muricy, Muricy! Boa penetração! Terto! É boa a jogada! Terto ainda! Vladimir! Terto no lance! Terto! Para trás! Boa bola! É gol! Gol! Pedro Rocha! Você foi campeão no São Paulo. Fui campeão no São Paulo várias vezes. 78, 77. Você foi campeão sempre. Sim. Agora o que era difícil era marcar você. Perna direita, perna esquerda, cobrança de falta, cabeceio. Bom, eu sempre, olha, eu me espelhei, Orlando, nos anos 60, quando eu cheguei ao futebol da capital de Montevideo, eu me espelhei em jogadores brasileiros. Zequinha e Chinesinho. Zequinha e Chinesinho? Zequinha e Chinesinho? Do Palmeiras. Do Palmeiras. Fantástico. Jogou contra a Peñaró e eu estava recém jogado do interior e vi aqueles jogadores jogarem aquela forma de jogar, do toque de bola, da movimentação, volantes ofensivos, armadores ofensivos. Então, quando eu vi jogar esses jogadores, eu falei, eu vou querer jogar dessa forma. E, de repente, até... Podia superá-los. Superá-los. Superá-los pelo físico, porque ele era mais francinho que eu, era mais leve. Então, como era homem... Você tinha um físico assim de raí, né? Exato. Então, eu era mais alto, podia cabecear, chegava de trás, cabeceava bem, fazia gol e chutava forte. Então, é... Pus minhas condições também dentro da forma que eles atuavam. Mas, meu espelho foi no Instituto de Oeste. 73 anos de disputa, nós já tivemos 83 ganhadores. Isto porque, em várias oportunidades... É gol! Gol, gol! Pedro Rocha! E como treinador, Pedro, que você já esteve por algumas equipes. Como treinador, Ronaldo, eu poderia ter feito uma carreira muito mais tranquila no São Paulo. Poderia ter ficado na categoria de base, auxiliar. Depois, quando mandassem embora o treinador, eu ficava como treinador. Seria muito fácil. Mas eu sempre pensei que no futebol a gente tem que se superar, tem que ser melhor que o outro. Não tem que ser igual que o outro, tem que ser só. E quando terminei minha carreira como jogador, eu preferi sair e procurar trabalhar e enriquecer minhas condições como treinador em equipos menores. Onde há mais necessidade, onde a gente ganha experiência. E isso é o que aconteceu. Rodei muito pelo interior, dirigi muitas equipes e eu hoje sinto que estou enriquecido por essa experiência. Está preparado? Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Essa é a verdade. Esse é o fato de jogadores de grandes nomes, essas coisas não me assustam. Porque claro, eu fui jogador de grandes nomes. Então eu sei como lidar com eles. A parte tática, ser como um time do interior se sente e o que deve fazer um time grande, são diferentes formas de pensar. Claro. São as formas de treinamento. Se você escolhe uma tática para uma equipe, você tem uma forma de treinar esse equipe. E tem que saber que tática tem o adversário. Ah, exatamente. Mas o mais importante é que aqui, eu acho que nós confundimos as coisas. Que nós escolhemos uma tática e temos que saber como treinar essa equipe dentro dessa tática. Exatamente. Porque de repente você escolhe uma tática e treina a equipe de outra forma. Que possivelmente não vai servir para nada para a tática que você quer fazer. Como se você coloca jogadores atacantes rápidos. Atacantes rápidos. E de repente você treina no coletivo, nos jogos da semana. Não, você não lança jogador. Você toca a curta, trae a bola aqui, no pé, etc. Todo esse tipo de treinamento não serve. Não serve se você no coletivo, você pega a bola e lança o homem de frente. A divisão não é rápido. Você adaptar o tipo de trabalho, a tática que você quer fazer. Então essas coisas você só com a experiência de times menores, de times do interior, rodar. Esse tipo de coisa que eu sempre quis fazer. E hoje... Continua fazendo. Vou preparar para... Agora você é casado, né? Tem filhos? Tenho três filhos. Homens? Tenho dois homens e um homem. E algum joga futebol? Não, hoje já não joga mais. Hoje já sou jogador. Já são homens. Outro tem 34, 35 anos. Outro tem 28, 29 anos. Mas já não joga mais. Já desanimado. E você ficou feliz com a sua carreira de jogador de futebol, campeão? Sim, eu me senti realizado. Como jogador me senti muito realizado. Como treinador talvez não esteja realizado, mas como jogador me senti realizado. Fiz o que mais queria na minha vida. Joguei no Peñaroff, fui campeão com o Peñaroff, fui campeão mundial com o Peñaroff. Com a seleção do Maia, fui a vários mundiais. Vim ao Brasil, triunfei no Brasil. Então, como jogador, me sinto muito feliz. Quem você disse que foi o melhor jogador que você viu jogar? É difícil, né? Não é difícil. E pra mim não é difícil porque eu vivi uma época fantástica de grandes jogadores que jogariam ontem e jogariam hoje. E amanhã? É, exatamente. Porque o melhor de todos é Pelé. Não tenha dúvidas. Vão aparecer jogadores e vai haver comparações. Mas não acredito. Talvez por aquela época ser uma época muito... Romântica. Romântica. De um futebol mais de divertimento. Mais técnico. Mas não tenho muitas câ Heavenly jeunica. Mais da un大 когда-l Steam. É para mim não recordar realmente o Fausto. E para mim não recordar realmente. Amém. Agora por volta oSele. Seis anos duro meio cumpai teicher. E para mim realmente Freund o México quer dizer through la confiança. Mas não é K automã. Pedro Rocha, foi um prazer falar com você, um dos maiores jogadores de futebol do mundo que eu vi jogando. Muito obrigado, muito obrigado e também agradecido por ter sido entrevistado por um dos maiores jornalistas que eu já fiz. Obrigado. A Demiro da Guia nasceu no Rio de Janeiro e o seu destaque maior jogando futebol era a habilidade, a sensibilidade, a maestria. Como é que você vê o futebol de hoje, a Demiro da Guia? Bom, nós vemos que o futebol realmente mudou bastante. Já a maneira, por exemplo, que o Palmeiras jogou, nós jogávamos um 4-2-4. Nós tínhamos dois pontos na frente, nós tínhamos um centroavante como o César, tínhamos um meia muito técnico como o Leivinha. Eu chegava bastante lá na área do nosso adversário para fazer os gols, tentar fazer os gols. Então nós tínhamos mais ou menos cinco homens sempre no ataque. E os Pontas realmente eram jogadores que desequilibravam. Eles tinham a função de ir na linha de fundo, cruzar essa bola. Então eu entendo que hoje o futebol já é um futebol de mais volantes. Nós tínhamos um volante só. É um futebol de mais marcação. Então hoje temos os alas que realmente não são pontas. Então eu entendo que o futebol mudou muito. O seu pai, Domingos da Guia, foi considerado o maior zagueiro do mundo de 1930 até quando encerrou a carreira. Como é que é ser filho do Domingos? Isso influiu em alguma coisa? Olha, eu acho que influiu sim, porque todo início é muito difícil. E quando eu comecei, quando eu cheguei no Bangu, lá eu encontrei o técnico, que era o Moacir Bueno, que tinha jogado com o meu pai, que era amigo do meu pai. Então para mim esse início foi mais fácil, porque eu encontrei, cheguei e encontrei pessoas amigas. É claro que normalmente existe uma cobrança. As pessoas cobravam, diziam o Ademir, o filho do Domingos. Então, mas eu acreditava que o importante era jogar, o importante era, comecei no Bangu, uma equipe que não tinha muita cobrança, então foi mais simples, mais fácil. Mas realmente é uma coisa normal existir uma cobrança quando o pai é famoso. É verdade que o seu pai é quem fazia os seus contrastes, muitas vezes em papel de embrulho de pão, ele escrevia os detalhes? É, houve uma época em que logo no início, quando eu cheguei em Palmeiras, se não me jogando em 63, o meu pai realmente, o Sandler, né? Ferrucio Sandler. Ferrucio Sandler. Nós fomos jogar no Rio de Janeiro, era o Rio de São Paulo naquela época, e o meu pai conversando com ele lá no hotel, ele disse o valor e o meu pai então marcou no papel de pão, porque o meu pai era uma pessoa muito simples, nunca soube fazer contratos. Eu também, na minha época, nunca soube fazer contratos, então eu, por exemplo, fazia um contrato de dois anos, numa época de inflação muito grande, o meu contrato era o mais alto e depois de dois anos já era o mais baixo, então realmente nós não sabíamos, nunca fomos negociantes, nosso negócio era jogar futebol. Mas antes você nadou. Eu comecei no Bangu, na natação, porque Bangu era um bairro muito quente e a praia ficava muito distante, então nós gostávamos de ir para a natação. Nadei de... comecei lá com sete anos, quando eu fui aprender, e nadei até 11, 12 anos no Bangu e depois só que eu comecei no futebol. É verdade que o Armando Renganes, que é quem te indicou para jogar futebol? Exato. O Bangu foi fazer dois amistosos em Campinas, nós jogamos contra a ponte e o Guarani. E o Armando Renganes, que era o técnico do Guarani, naquela oportunidade. Então, ele inclusive me indicou para o Guarani naquela... se não me engano foi 60, 1960. Mas o Bangu não quis vender, e depois o Renga veio para o Palmeiras, então ele novamente falou do meu nome, e aí o Bangu vendeu para o Palmeiras. Quando o presidente do Bangu negociou você com o Palmeiras, ele disse que tinha se livrado de um bonde. Por que que era o bonde? O meu pai, ele era uma pessoa assim que... ele era muito coruja, né? Então ele achava que o filho tinha que jogar, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. E para mim era o início, eu estava começando, e às vezes eu jogava bem, às vezes eu jogava mal. E meu pai teve um problema com o presidente. E quando o presidente vendeu meu passe para o Palmeiras, era o Maurício dos Cássimos pela época, ele realmente falou que o Bangu estava vendendo um bonde, e parece que isso até tem na ata. É uma ata da Assembleia. Tem uma ata lá no clube, então realmente houve esse tipo de coisa. Eita lá, a Ademir da Guia. E o bonde conseguiu jogar 866 partidas pelo Palmeiras? É, 866 partidas, fui campeão cinco vezes paulista, fui campeão cinco vezes brasileiro, porque o brasileiro ele foi mudando de nome, né? Era Rio-São Paulo, ele foi para Robertão, para Nacional, até chegar brasileiro, tive essa passagem na Copa do Mundo em 74. Então foi uma carreira assim de 20 anos que me deu muitas alegrias, conheci muitos países, tive muitos amigos, então realmente foi muito bom. Você é casado com uma moça que é sobrinha do Júlio Botelho e prima do Alfredo Mostarda? Exatamente. Curiosamente ficou todo mundo com grandes craques. Curiosamente, meu pai, inclusive, nós tivemos, meu pai jogou em seleção brasileira. E muito bem. Júlio Botelho também jogou em seleção brasileira. Alfredo. Alfredo jogou em seleção brasileira. Eu estive na seleção brasileira. E a gente fala então que o Ademirzinho já tem um monte de coisas que ele pode... Que é o seu filho. Que é o meu filho, que é a nossa esperança de um futuro aí breve, está jogando também. Ademir, você na família não teve só o Domingos da Guia. Quem também jogou? Luiz Antônio? É, nós tivemos o médio, Luiz Antônio. E tivemos o Ladislau. Eles eram quatro irmãos, todos eles jogaram. Inclusive, se não me engano, nos anos 30 e alguma coisa, no ano 34, o meu pai jogou no Flamengo. Todos eles estavam no time do Flamengo. E antes, teu pai jogou no Vasco. Jogou no Vasco. Na seleção de 38. É, jogou no Bambuco. Jogou no exterior e bem, né? Jogou. O meu pai, inclusive, é o único jogador que tem um tricampeonato em três países diferentes. Basco Nacional e Boca Juniors. E você, como é que você se entendia tanto com o Dudu, Olegário e Tolói? Bem, o Dudu, a gente era totalmente diferente, né? Por ser diferente na maneira de pensar, na maneira de jogar, na maneira de agir, a gente se completava. Eu acho que é mais ou menos assim. Tanto fora do campo, como dentro do campo. Inclusive, hoje, eu estou com 60 anos. O Dudu está com 62, 63. Nós estivemos agora, no sábado, em Jaú, jogando uma partilha de futebol. Então, nós estamos até hoje jogando juntos. A gente sai juntos. Ele já falou, Demiro, temos que, agora no Natal, buscar uns presentes. Então, ele quer que eu vou junto. Então, nós estamos sempre juntos. E é a estátua no Palmeiras? É, eu acho que a estátua foi um presente que o Palmeiras me deu. Por tudo aquilo que eu pude fazer pelo clube. Eu acho que foi uma vida se dedicando ao Palmeiras. Então, hoje eu vejo que tenho esse recorde de 866 partidas. Então, para mim, isso aí é importante. Me dá orgulho. E a gente sente que o trabalho realmente foi bem feito. E você se considerava um jogador lento? Ah, sim. Eu, quando cheguei do Bangu, eu vim com um estilo de futebol bem diferente. E chegando aqui a São Paulo, foi muito bom que eu tive um determinado tempo para mim poder me aprimorar. Quando eu cheguei, nós tínhamos o chinesinho jogando. Era um jogador sensacional. Então, o chinês me deu essa oportunidade de chegar, ter um tempo, ir melhorando, ir me adaptando e procurar realmente mudar a maneira de jogar. Então, eu acho que eu vim do futebol muito lento e consegui, de alguma maneira, ir me superando. Em 74, todo mundo queria que você fosse o titular do Brasil, inclusive o presidente João Avelanche. O que aconteceu? Em 74, a primeira conversa que eu tive com o Zagallo, ele me falou, Demir, o titular é o Guivelino, que vinha da Copa de 70, campeão do mundo, um craque. Mas se ele quisesse, ele poderia, de alguma maneira, colocar eu e o Riva também, juntos jogando. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que dependia muito dele, dele querer, de ele entender que nós poderíamos jogar juntos. E eu estava lá, né, tentando essa chance, porque eu acho que seria realmente uma chance única na minha vida. Foi como aconteceu que ele colocou no último jogo contra a Polônia, nós jogamos juntos. E se ele tivesse entendido que poderia ser assim, nós poderíamos ter realmente iniciado jogando juntos. Você gostou da sua carreira de jogador de futebol? Olha, a minha carreira foi maravilhosa. É claro que a gente aprende muito com o passar dos anos. Poderia ter feito algumas coisas, assim, chegado a resultados melhores. Poderia ter jogado um pouquinho mais na seleção brasileira. Talvez até disputado o campeonato mundial, isso realmente faltou. Mas a gente sabe que no Brasil, pelo menos na nossa época, existiam muitos braques. Era muito difícil. Você teve 12 jogos na seleção e isso não foi o suficiente realmente. É, poderia ter 112, né? 112, né? Aí seria bom. E você fez na sua carreira 153 gols. Para você, é bastante? É, muitos gols. Eu era um jogador que jogava atrás, defendia, então armava bastante. E o Palmeiras, se eu não me engano, eu sou o terceiro jogador. O César está em segundo com 204 e tem alguém antes com quase 300 gols. Então, para mim, é muito bom. Está a primeira falta deste segundo tempo contra a defensiva do Guarani. Baldoque, Ademir, de cabeça, penetra, César, gol! Gol de César! Balmeiras, três. Guarani, um. Além de seu pai, qual foi o seu grande ídolo no futebol? Olha, eu tive época, peguei um pouquinho o Zizinho, peguei o Rubens, que jogou, começou no Ipiranga, depois foi para o Vasco. Mas passou pela portuguesa também. Passou pela portuguesa, né? Então, eu tive, por exemplo, o Dequinha. Então, eu peguei mais esse pessoal do Rio. Não consegui ver Jair no auge, porque ele disse que foi sensacional. Então, e depois tive o privilégio de poder jogar contra Ribellino, Pedro Rocha, Dirceu Lopes. Realmente jogadores. Gerson, né? Não podemos esquecer de Gerson. Sensacionais. Você não acha que o futebol ganhou muita força de preparo físico e pouca força na técnica? Ou está mais ou menos equilibrado? Ah, eu acho que mudou muito a preparação física. Ela ficou mais importante até que o futebol em si. Mas, eu acho que o futebol brasileiro precisa dos dribles, dos pontas. A Mendonça. Ademir penetrou, dominou, tocou. Abrindo o placar. Excelente a jogada. Ademir daqui a camisa 10 para o Palmeiras. Com toda a calma e tranquilidade, experiência impressionante do jogador do Palmeiras. E o Ademirzinho vai ser um craque? O Ademirzinho, ele já tem uma... Já é diferente, porque nós estamos assim evoluindo na família. Meu pai jogou lá atrás, eu joguei no meio, o Ademirzinho agora já é centroavante. Então, ele tem qualidades que eu vejo que é um jogador rápido e chuta forte. Então, se ele conseguir aliar um pouquinho de inteligência, jogando lá na frente, ele já faz muitos gols. Então, é um artilheiro. Eu acho que vai ser bom para a gente poder ajudá-lo nesse início. E eu sempre quis saber se é Ademir, por causa do Ademir Menezes, ou é Ademir porque teve parente Ademir. Não, não tive parente Ademir, me parece que realmente é devido ao Ademir Menezes. Homenagem ao seu pai. Exatamente. Agora, diz uma coisa, quantos filhos mais você tem? Eu tenho a Mirna, do primeiro casamento, e o Namir, do primeiro casamento, já tem 32 anos. Já estão, a Lina já está, já se formou advogada. A sua filha é advogada? É, o advogado, o Namir está mexendo com o futebol também. E tem o Ademirzinho aí que está chegando. Agora, uma coisa de ordem particular que você responde ou não. É verdade que um dia você começou a distribuir tudo que você tinha? O seu parente, o seu punhado, o seu irmão? Não, não, não. Eu sempre fui uma pessoa, assim, bastante... Não é segura. Eu sou uma pessoa que não gasto, não sou de comprar muita coisa, não sou de gastar muito. Então, eu consegui alguns imóveis durante a minha vida. E eu achei importante ir passando algumas coisas para os meus filhos, né? Eu me separei, ficou alguma coisa com a minha esposa. Então, eu acho que, adiante, eu não sou uma pessoa que eu quero tudo para mim, não. Eu acho que a gente tem que ir dividindo em vida, porque para eles também vai ser mais fácil, né? Para não ter aquela briga que normalmente tem da família. Então, já está... Cada um já tem aquilo. Está tudo que recebeu, né? Já recebeu. Você nunca deixou de amparar seu pai e sua mãe também. Ah, foi a primeira coisa que eu fiz, inclusive, quando... Porque o meu pai, meu pai era totalmente diferente de mim. O meu pai era uma pessoa que gastou muito dinheiro, gastou dinheiro. Eu acho que naquela época era diferente. Era um jeito diferente. Se ganhava muito fácil e se gastava bastante. Eu já não, eu já ganhei e não gastei muito. Mas, quando eu fiz o primeiro contrato, o meu pai falou, olha, eu vou comprar essa casa aqui, que era justamente a casa que nós morávamos, que a gente pagava aluguel, vou dar para a sua mãe. Então, já tive essa grande alegria que assim que eu vim para o Palmeiras, a gente pôde dar esse presente para a minha mãe. Ademir Daguia, o divino, o craque, 60 anos, você está bem. Você quer ir até os 80, 90? Olha, eu estou... Sabe que agora fui no Jaú, joguei lá com o Dutu, jogamos 30 minutos, o sol estava quente, o campo enorme e nós jogamos. Então, acho que dá para jogar até uns 70, mais ou menos, devagarzinho, sem muita correr. Sem correr muito, aliás, da sua característica. A bola corre mais e a gente vai devagarzinho. E a cabeça que pensa. A cabeça que pensa, faz as tabelas, lança. Agora, chegar lá no gol para chutar no gol já não tem muita força, não. Está difícil. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua personalidade, pela sua vida. Muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui com você, resgatando um pouquinho da nossa vida, a alegria que foi a minha carreira. Muito obrigado. Roberto Rivelli, 56 anos? Bem vividos. E muito bem vividos. Graças a Deus. 121 jogos pela seleção brasileira? É, vesti a camisa da seleção brasileira. Você é o que mais jogou pelo Brasil? Eu acredito que sim, apesar que eles não computam assim, esses jogos amistosos, que tinham quanto iam jogar contra clube, quanto seleções regionais, nesse aspecto parece que eles não computam. Mas eu vesti a camisa da seleção brasileira 121 vezes, tanto é que teve um amigo meu que pesquisou, até ele fez uma homenagem legal, para mim, a um grupo de amigos, e deu uma camisa da seleção brasileira, punindo atrás 121 jogos. Que é uma maravilha. Se você mora na Europa, você ia ser homenageado todo dia. Mas outro dia se foi homenageado pelo Fluminense, né? Foi. Como é que foi essa homenagem? Foi muito, olha, um negócio que acontece na vida. Então tem um lado positivo nesse jogo, né? Porque o Fluminense fizeram uma pesquisa na internet, para escolher 100 anos de Fluminense, quem seria o maior jogador na história do Fluminense. E entraram e o meu nome foi citado. Em uma vez, então eu fui considerado o maior jogador da história do Fluminense, 100 anos. Música 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 E você também poderia ser considerado o grande craque do Corinthians, né? Poderia, deveria. É, isso aí não sou eu que decido, né? Mas você chegou garotinho no Corinthians? Cheguei, cheguei, cheguei em MC, minha carreira praticamente no Corinthians. Você foi no Palmeiras, mas não treinou? Treinei três vezes no Palmeiras, 15, 10, 15 minutos. Quem era o cego lá? Até o maior trabalhador, não sei se foi meu treino. Mas o Mário é o meu amigo. É, foi o Mário. Vou retirar isso. Foi teu técnico do Fluminense. Foi, eu sou bicampeão. E o Carioca, com ele, ele era o treinador. Até eu brincava muito com ele, desse aspecto, né? Você não enxerga nada. Mas não só brincadeira, mas... O Mário é uma grande figura. Mas no Corinthians você teve uma carreira maravilhosa. Até foi o herói do primeiro jogo decisivo contra o Palmeiras, não foi? Um a um você fez o gol. Aí veio o segundo jogo. O time perdeu? Você foi encarregado de receber as críticas? É, porque antigamente pegavam muito as críticas e iam para os diretores, né? Ou para certos jogadores também. Aí cismaram que o Ribeirinho não tinha sido o culpado da derrota. Nada disso. Aí criaram aquela polêmica toda. A Crônica, acho que a maior responsável pela saída minha do Corinthians, porque eu nunca na minha vida imaginava eu fora do Corinthians. Foi a Crônica, porque acabou o assunto do futebol. Aí criaram essa polêmica o Ribeirinho. O Ribeirinho é palmeirense, o Ribeirinho não sei o quê. Que pobreza, hein? É. É, tá aí o Leão também. Atenção. Gol! Aço de Ribeirinho! Um tiro portentoso por entre os dedos de Leão desesperado. No cantinho da rede, embaixo. Dirceu. Chance para o Ribeirinho atirar. Caiu o primeiro gol! Ribeirinho! Corinthians 1! Bahia 0 no Pacaembu! Aliás, você foi mal no Corinthians. Você só fez 165 gols no Corinthians. É, mas eu não era artinheiro. Mas você fez 165 gols? É, mas eu era um jogador que tinha uma aproximação boa, um chute bom nesse aspecto. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto